Rafael Detona, original Índio come cu, índio come chota, índio come cu Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota, índio gosta de comer cu Índio gosta de comer chota, índio gosta de comer cu Adabarawe, adabarawe, adabarawe Vem novinha, vem pro baile, a maconha tá liberada Hoje tem baile na tribo, índio quer fazer Adabaraue, 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 Indio come você Adabaraue, 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 Indio come você Elfael Detona, Original Índio come pu, índio come xota Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer xota, Índio gosta de comer pu Adabaraue, 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 Indio come você Vem novinha, vem pro baile, a maconha tá liberada Hoje tem baile na tribo, índio quer fazer Hoje tem baile na tribo, índio quer fazer Adabaraue, 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 Indio come você Adabaraue, 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 Indio come você Aê, lembrando que essa é só cura para bastões E só meu mano Bruno Prado que tem Ah, sim Elfael Detona, Original